Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, uma vez o Bento comentou comigo que esse sucesso de vocês fez que vocês recebessem convite do próprio Palmeiras, né? Pra narrar alguns jogos da TV Palmeiras. Na verdade é colocar a nossa transmissão... A gente ia fazer um bem bolado. É, isso. Né, senhor? Pode contar. Não, fala aí, fala que você sabe mais detalhes. Não, não sei não. Você sabe mais. Eu não sei detalhes. Eu sei que a gente ia fazer a TV Palmeiras junto com a energia. A nossa narração ia passar no nosso canal e replicar na TV Palmeiras. Ao vivo. Ao vivo. É, na hora do jogo. Porra, da hora. Só que aí beleza, a gente se animou e tal. Aí, pô, contratão, né, grosso. Até ganhar uma grana e tal, ia ser legal. É, aí tem o contrato. Aí tinha uma cláusula lá que deu uma perturbada na gente. Qual? Exato, que a gente não poderia ter críticas. Não podia criticar o time. Não podia criticar o time. Por exemplo, o Luiz Guilherme perdeu aquele gol. Você não podia falar mal. Não, eu acho que não é isso. Não, eu acho que não é esse tipo de... Não, assim. É crítica à diretoria. É crítica assim. Por exemplo, é esse tipo, entendeu? Nossa, o que esse cara fez hoje? Nossa, a diretoria fraca, alguma coisa assim. Ah, entendi. Então, aí o que aconteceu? Aí o Sombra, né, que tava à frente de tudo, chamou a gente e falou, cara... O que é que vocês querem fazer? Vai ser assim. Não, a gente falou, não, vai perder a nossa identidade. O pessoal falou que ia te passar pano aí. Isso aqui é exclusivo, viu? Ó, deixou de ganhar dinheiro e tá lá dentro por... Não, porque, cara, se você tiver que criticar a diretoria, você tem que criticar. Claro. A gente não quer perder isso. Sim. Aí o DNA, entendeu? Não é isso que aconteceu também? Claro, claro. Com vocês parece que aconteceu algo assim. Não, não, não. Não, a gente não quer ser bom convite nenhum do clube. E... mas... Mas se receber... É independente. E aí tem uma causa e vai fazer o quê? Não dá, não dá, não dá. Perde a essência da parada. É o que a gente tava conversando fora do ar. A gente tá vivendo... A transmissão, ela coincidentemente, ela cresceu junto com o crescimento dessa nova fase do Palmeiras. A gente não viveu o lado ruim ainda. O lado de... Ah, dá, transmissão não. O lado de Mar Marcos Pardalzinho, que eu acho que nunca mais vai voltar. Né? O time não ganhar mais nada, ficar em 15º, né? Então, imagina a gente lá numa transmissão não podendo criticar. Então, a gente não resolveu perder a essência que vem do estádio, que passou por energia em campo, né? Respeito, não. O Palmeiras tá a gente super bem, porra. Mas a gente também não pode perder a nossa... É verdade. O que a gente faz. E a relação de vocês com os jogadores é... Eu sei que, por exemplo, o Breno acompanha o trabalho de vocês, né? O Felipe Mera... O Breno, o Rony... O Felipe Mera troca ideia com ele direto, eu falo sempre com ele. Se ele vem pra São Paulo... Eu lembro que diversos jogadores... É, e tal. Eu sei que o Rony, o Breno... Ah, o Rony muito por causa do Marlon, né? Por causa do... Também. Por causa que cresceram o Marlon, né? É, eu tipo, já vi, assim, vários assistindo os meus vídeos, já. Tipo, os stories, assim, já vi do Veiga, já vi do Everton, né? Agora, que nem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito legal. Você vê como são as coisas que... O Zé mostrou no final de semana o gol pro Gabriel Menino, ele ficou em choque. Falou, meu, quero isso aí pra mim, e tal. Eu queria ouvir os dois gols do Dodô. E é diferente, né, mano? E é legal, né? Ele ouvindo... O cara sabe que o cara tá ali sendo representado. É uma outra coisa. Que nem o Douglas, o pai do Hendrick, ele teve que tirar o fone porque ele não aguentava de emoção no gol do Hendrick. Que da hora. Então, o Lopes, o moleque... Você viu a voz do Lopes? Parece uma criança, velho. Parece uma criança, velho. Ele ficou maluco com o gol dele. Ouve aí, meteu o fone dele, ouve o seu gol e tal. Sabe, o cara jogava no Lanús, velho. Hoje o cara joga nos maiores times do mundo, cara. Entendeu? Então, isso foi legal. O Breno Flaco, né, você falou? O Flaco, desculpa. Ah, o Breno... O Lopes, é. Isso, o Lopes, é. Não, o Breno começou com a história que ele fez o gol do título, como se chamar ele de bonitão e tal. Nossa, esse cara é maravilhoso. Aquela coisa. E ele que chegou nele, né? Tipo, eu sempre comentava com risada e tal. E você vê que legal, né? A gente ganhou a Libertadores, se não me engano, foi a do Breno mesmo. Acho que foi a segunda, né? A primeira nossa, mas a segunda do Palmeiras, do Breno contra o Santos. E aí, quando tava lá o carro do... O ônibus do Palmeiras, quando chegou no CT, tava lotada a rua, né? A barra lotada. Não sei se foi esse aí, ou foi do... Foi, 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 foi. Foi. Eles colocaram o meu gol lá. Eles colocaram o meu gol lá. Colocaram o gol lá. A narração do gol lá, que a galera tava toda empolvorosa e os caras gritaram e tal. Colocaram a tua narração lá, cara, pros caras ouvirem lá. Pô, legal pra caramba, né, cara? Sim. Pô, tem tanto cara aí, bom pra cacete, né, que faz isso aí. E os caras colocaram e escolheram a nossa. Então, pô, a gente se sente privilegiado, sabe assim? Pô, eu me sinto um cara, pô, feliz pra cacete. Os jogadores estão ouvindo, né, o gol. O próprio menino, né? No gol do menino, ele queria os gols dele lá. Desce agora, contra o Aguasanto, os dois gols que ele fez. Ele falou, eu quero isso aqui pra mim e tal. E eu tô... E eu fiz um bordão que eu inventei em todo gol que o Palmeiras faz. Que eu, ah, eu vou descer aí pra te abraçar. Gabriel Menino, eu vou descer pra te abraçar. E aí acabou o gol. Ele falou, ó, vem descer aqui pra me abraçar. Tô esperando. Tô esperando. Legal isso, sabe? Mas também, ó, Morim, tem uma coisa que a gente tem que ponderar também. Não é muito bom também ser muito amigo do jogador. Ah, é isso pra falar. Não é todos. Por exemplo, quando o Felipe Melo jogou... Já teve algum que ficou bravo com você e não bloqueou. Não, porque... Não, exatamente isso. É lógico, se o cara tá mal, se o cara tá mal... Se o cara tá mal, velho, o cara tá certo falar que não. É. Então, é legal ter o respeito. É legal ter muitas vezes essa conexão, né? Mas, por exemplo, o Felipe Melo, ele virou mais brother, assim, de trocar ideia, que não falo com ele no ato, depois que ele saiu. Porque, na época, quando perdeu lá os títulos e tal, como que você fala, ah, o cara foi expulso, fez uma puta de uma cagada. Aí você vira muito amigo, aí você critica, o cara fica puro... Então, é legal você manter essa... Distância, né? É, tipo, é legal respeitar, a gente respeita, a gente respeita eles, eles respeitam a gente, mas não também ficar, opa, aquela coisa de... Porque é meio complicado. É, é verdade. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal de cortes e também no principal do Podporco, hein? Avante, palé, segura os porcos!